Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, bom dia. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Esses são 1871 de hoje. Terça-feira, 7 de fevereiro de 2012, vamos às nossas cheias. Na página 9, na sessão Rio de Janeiro, o metrô fecha... Ih, não. Desculpa. Promoção mais rápida será ampliada. Polícia, alerje, vota aumento. Avenida Rio Branco, caem na fuga. Na sessão ataque, Joel chega e avisa. Ronaldinho vai carregar o bonde. Na sessão dia D, se o sexo não for bacana, a pessoa vai buscar fora. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site. Eu assisti aqui como uma notícia do site proteja seus filhos com o ar. Hoje tem sido no meio 3, a piscina da Minnie, para a promoção piscinão da Disney do seu jornal o dia. Hoje tem sido a promoção de a sorte do seu jornal o dia. O terceiro sorteio é amanhã. Detalhes nas páginas 2, 12 e 56 do dia. É a promoção de a sorte do seu jornal o dia. Como o Rio gosta de tudo. Estas outras notícias do Silvio Saber vão mais no Jornal André Luiz já está lá pra você. Compre o jornal o dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal o dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o jornal o dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção o dia da sorte do seu jornal o dia. Você pode ganhar um apê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu jornal o dia e participe da promoção o dia da sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. E aí E aí É E aí Quem quer um rareburguê? 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 A Avenida Rio Branco cai na folia. Enfeite despenca e interdita trânsito na rua principal do centro. Amanhã começa a venda de ingressos para arquibancadas populares da Sapucaí. Detalhes na página 6 do dia. Na página 31 da Seção País, Rodrigo Neves sai na frente na briga para ser o candidato do PT à Prefeitura de Niterói. Na página 14 da Seção Rio de Janeiro, a agressão na Ilha do Governador. Mendigo aparece e diz que não se lembra de nada. Na página 51 da Seção Dia D, se o sexo não for bacana, a pessoa vai buscar fora. Malvino Salvador diz que não é só um tanquinho e fala sobre relacionamentos. Entre as páginas 34 e 37 da Seção Ataque, Joral chega e avisa. Ronaldinho vai carregar o bonde. Treinador tem papo romântico com os jogadores do Flamengo e diz que armará o time em função do gaúcho. Flu estreia hoje na Libertadores. Pastor evangélico Otis Werner Holland, preso por abusar sexualmente de três menores. Foi preso o pastor pedófilo Otis Werner Holland, de 56 anos. Um dos mais procurados pela justiça dos Estados Unidos por abusar sexualmente de pelo menos três menores. O pastor que fundou a Igreja Fé Unida foi preso em uma operação conjunta entre os agentes da Polícia Estatal de Barra, Califórnia e o Corpo de Marshalls dos Estados Unidos. O pastor americano iniciou práticas de pedofilia no começo dos anos 90, o século passado, data na qual estabeleceu a Igreja Fé Unida. Na época dos crimes, as vítimas de Holland tinham idades compreendidas entre 13 e 16 anos. Já não podem escapar mais de seus delitos de pedofilia, cães insensatos sem cordura mental, não podem seguir soltos, devem ir atrás das grades, devem estar atrás das grades, onde pertencem. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Xero Menezes Samba na reinauguração da quadra da Portela. A rainha de bateria deu um show de samba no pé. Após meses fechada para uma reforma que custou 4,3 milhões de reais, a quadra Portela e Madureira, na verdade é um Oswaldo Cruz, no subúrbio do Rio, reabriu suas portas com uma grande festa sábado passado, dia 4. Portelense assumido, o prefeito do Rio Eduardo Paes chegou por volta das 4h30 da tarde e foi exibido pela bateria Tabajá do Samba e pelo presidente da reinação, Nilo Figueiredo. E não faltaram homenagens, inclusive a rainha de bateria Xero Menezes, que curtiu cada momento da festa, restrito a convidados. Diogo Nogueira, outro portelense assumido, subiu ao palco e cantou com a velha guarda da Portela. Aliás, Diogo Nogueira, para quem não sabe, é o filho do saudoso cantor João Nogueira. Aqui ele canta... Cripe com a colimão, julga pra Brasília, do jeito que a coisa vai, o velho é... Boteco do Arlindo vira drogaria, é. E agora, a última do jornal, é meu amorinho. Na verdade o João Nogueira cantava, não canta mais não porque ele faleceu, tá gente? Luciana Picorelli encanta o público em ensaio da Inocente Belfo Rojo. A gata deu um show de simpatia e samba no pé. A musa, minha amiga Luciana Picorelli, deu mais um show de simpatia e samba no pé na noite de sábado, dia 21 de janeiro, no Sambor Andromo da Marquês da Pocaína, no Rio de Janeiro, durante o ensaio da Escola de Samba Inocente de Belfo Rojo, da qual ela é rainha de bateria. Ela usava uma fantasia curta que ajudava a valorizar suas forças perfeitas, de deixar qualquer marmanjo do queixo caído. E simpática, a gata colocou para os flashes dos nossos fotógrafos, ao lado dos outros integrantes da agremiação. Luana se esbaldando de calçada. Aliás, ela é muito gata, eu cheguei a conhecê-la pessoalmente no ensaio na quadra da União da Ilha, em 2009. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Moinho fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da sua vida, abençoada, abençoada. A cobertão é o edital contigo, hein? Assim é. Aba, vai. Fui. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui.